Fala aí galera Mais um vídeo do canal do Rinca Gamer E hoje estamos de volta com mais um episódio de Red Dead Redemption 2 Vamos continuar aqui de onde paramos Nem lembro qual foi a última missão que eu fiz Que já tem uns dias que eu gravei A gente adianta um monte de vídeo Pra poder ter uma folguinha Eu vou ali naquele Sai da minha frente moça Ah, tá de brincadeira que ela virou junto comigo Eu vou ali no LS Que eu não sei nem quem é É um cara que está aqui na ponta Você vê ele mesmo que eu vou fazer a missão Eu não sei nem o que que é Tem alguém cantando muito mal Ah, o outro ali atrás A gente está feliz por ter gasto De alguém como eu Mas mais entusiasta De pagar de alguém como você Claro, quem é eles? Hum, deixa eu ver A chica Mathews trabalha na árvore de Guthrie Ele é uma mão, eu acredito Mr. Roble, o pequeno Comprado no Painted Sky Ele trabalha as operações lá Mãe Lily Millet É uma garrafa na Amaral Ranch E aqui foi eu acreditar Dutche's bluster sobre nós ajudando a gente É um trabalho legal, Mr. Morgan Dutche's belong in prison We are doing them a favor Sim Eu vou ter certeza de que eles veem ele Procure Colete alguma coisa Não entendi o que ele falou Vamos ver Vamos ver Vamos ver Caraca, fui burro, não preste atenção Ah tá, pra eu ir pra lá Tem mais de uma área? Mentira Que missão é essa? Tamanho da missão que desgraçado me dá Tem nem como eu pensar Cogitar que é a missão secundária Porque tá amarelinha Eu nem prestei atenção no que ele falou Depois quando eu estiver editando o vídeo Eu vou ter que ler O que ele falou Que era pra fazer Com certeza coisa limpa não é né Porque nesse jogo só tem Sujeira Olha quanto cavalo maluco Olha plantação de cavalo Vamos lá Minha aguinha Pocotó 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 Eles nunca andam só Quando sai pra passear Eu não lembro Se souber Canta aí nos comentários Pocotó A música da Igrém Pocotó Pior que nem é água cara Nem é água cara É um cavalo é macho Dá pra ver as bolinha dele ali embaixo Sim dá pra ver Calma aí Ó Ó Cadê viu? Quem viu viu? Quem não viu Também nós estamos aqui para ficar procurando bola de cavalo não é mesmo? Caraca Toda vez que eu cavalgo nesse jogo eu sinto uma saudade dos carros do GTA Vocês não tem noção Tem uma coisa que me faz muita falta é um cavalo do GTA Do cavalo do GTA Um carro do GTA Podia ser um velho oeste com carro né cara Ia ser uma pegada bem sensuô Caraca Eu não sei nem o que que eu tenho que fazer aqui Um dos devedores de Strauss foi vírtu pela última vez Ah entendi a gente ta indo atrás dos caras que estão devendo o dinheiro a ele Então o bagulho é bom Não sei nem o que que eu tenho que fazer aqui Um dos devedores de Strauss foi vírto pela ultima vez Entendi a gente ta indo atrás dos caras que estão devendo o dinheiro a ele Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Inglês? Você fala inglês? Eu... Silesia. Sim, bom para você. Eu estou aqui por dinheiro. Você comprou de... Alemanha? Meu irmão... Não, eu não falo em inglês. Eu estou aqui por dinheiro. O dinheiro. Você comprou... Leopold Strauss. Leopold Strauss. Sim. Então é hora de pagar. Onde está? Eu não tenho nada. Eu tenho nada. Onde está? Não. Não. Ele vai apanhar. Ah, porque eu vou te bater, filho. Spank o devedor. No jogo não basta nem ameaçar. Espancar. Não. 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 Por favor, não. Não tenho dinheiro. Mas... Mas se eu tenho isso... É... 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 Eu estou com pena do cara. É... É... Eu juro por Deus que eu estou com pena do cara. Ok? Eu não tenho nada. Eu não tenho nada aqui. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Sim. Sim. Tem algo em algum lugar. O cara vai arrumar algum problema comigo, meu irmão. Não. É muito valorável. Bem? Ah, bem. Sim. Tem um porcaria nenhuma. Deixar o cara sem nada em casa. Deve ter vindo aqui com alguma coisa. Não, 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 não. Sim, 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 sim. Nossa Devolva a caixa de doações do acampamento ou colete outra dividida ou colete outra dividida nossa ele colete se bem que se escreve do mesmo jeito colete colete agora que eu parei pra pensar nisso também será que é melhor eu matar o cara? acho que eu vou matar ele porque alguém vai ver não vou matar não, vou deixar você ai vamos ver onde tem outro aqui aqui que ainda tem bastante tempo longe cadê as outras? eu tenho que sair da área eu acho por isso não ta aparecendo o mapa pra mim quando sai aquele sinal vermelho ele vai aparecer é um sinal tipo que tem alguém acho que olhando a área sei lá supondo né não porque mas não o é Agora eu tenho que adivinhar onde está o devedor Mais difícil ainda Se tiver alguma pessoa aqui Aqui tem um rapaz aqui Não tá Eu preciso encontrar uma garrafa aqui chamada Lily Millet Você sabe como ela é? Não Ei, você não pertence aqui Tem um cara ali Lily Millet, ela é uma garrafa aqui Aqui, você sabe como ela é? Lily? Apenas por lá, por lá, por lá, com o Cooper Ah Ali Ei Entendi o que aconteceu aqui Ah tá, é ali mesmo Ele peidou, viu? Eu não tenho isso agora Bem, então Eu acho que temos um grande problema, não é? Cooper Dê-lhe o que você tem Eu não dou-lhe nada Apenas por você Dê-lhe Eu não dou-lhe nada Ah, que isso Ah, que isso Ah 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 Por favor! Deixe-me alone, não é? Você tem a morte! Ah, eu não sei disso, é a morte! Tudo bem, cara. O testemunha vai tomar bala. Quenta o testemunha! Tô indo pra lado errado ainda. Pra cá que eu tenho que ir. Estou sendo procurado. Por roubo. O cara foi mó babaca comigo e a culpa ainda é minha. Estou investigando. Enquanto isso, já até cheguei no outro lugar. Só aguardar aqui. A gente terminaria as buscas. Esperar assumir ali o procurado. Pronto. Por que que eu não posso? Não está disponível devido aos seus crimes recentes. Hoje é mais tarde. Ué? Eu vou aonde? Ah, é palhaçado, mano. Eu vou... Volto, volto. Palhaçado caramba, na moral. Que isso? É um cachorro morto. É um cachorro morto. Chutei, bati, cachorro morto. Você pode falar com as pessoas da areia para encontrar ela caso só no devedor. Não tem um cachorro morto. Não, não. Não, não, não. Não eu, senhor. Não, não. Não. Não tem um cachorro morto. Isso é o Greenhorn ali. Ah, e aí ele está. Pega ele, pega ele Vou dar um tiro nele Cadê o laço? Vai ser com o laço mesmo que eu vou pegar ele Ah, eu vou usar o laço Eu dei o mortal com o cavalo Vai, vai, bicho Vai pro cotó Perdoa, meu amigo Ainda bem que o cara é devagar pra caramba Ainda bem que o cara é devagar pra caramba Last chance to save your hide Stop Mapa do tesouro do chique Mapa do tesouro do chique Agora vamos voltar pra levar Entregar o dinheiro Não sei nem onde é Oxi Onde é Caraca, eu juro que eu não sei onde é Ah, não sei, vai aparecer daqui a pouco Acabei de terminar a missão Mas eu já sei que é pra lá Então eu vou adiantar alguma coisa Veja o mapa para encontrar a localização das dívidas Que mapa? Que mapa? Que mapa? Não have mais dívida Eram só três dívidas Será que é o outro mapa? Será que é esse mapa? Sei lá Ah, eu tenho que descobrir Meu Deus do céu Ainda tem que achar o tesouro secreto do cara Omissãozinho, hein Omissão Ah, já tá aqui Ih, reclama não Até achei já Nossa Não vou precisar nem olhar Vem cá, abre com um buraco Se não estiver aqui Eu não sei nem onde está Você viu? Só não pode cair Se tu cair em cima de mim Vai dar ruim Nada quer pegar o arquiflete Para dar um tiro ali Ok, boa Deixa eu ver Vou dar um tiro Para o bichinho que estava ali Mas beleza Vamos lá Abrir aqui o mapa E voltar para casa E terminar o vídeo Então, se vocês estão gostando da série de Red Dead Redemption Não esqueça de se inscrever no canal Deixar o like E estar sempre mostrando para os amigos Olha Conheço um cara Que joga Grava esse jogo E tal E também Se vocês quiserem me ver jogando algum jogo Do gosto de vocês É só me pedir Caso eu consiga o jogo Eu vou fazer de tudo para poder gravar Caso contrário Eu vou responder E vou falar que não tem como Por isso Isso E isso Entendeu? Eu vou primeiro entregar o negócio aqui para o açougueiro A carne, né O açougueiro que não está aqui Arthur, meu garoto Doe o animal inteiro E a caixinha está aqui Para terminar a missão O que é que falta? Contribuir Registro Que registro é esse? Para ensinar o registro Mais as contribuições recentes Nas caixas de doações Só eu Só tem eu aqui Ah, eu posso comprar parada para a barraca Agora sim Agora eu entendi Como você chegou aqui, Morgan? Tudo bem Nossos contatos Estão até a idade Sabe-se Muito bem Muito bem Meu prazer Bem, se é prazer Você está depois Há uma outra Esse parceiro Preacher Que eu conheci Em Valentim Mr. Down É a opinião A pequena do-gooder É, eu sei o outro Eu certamente conheço o tipo Obrigado, Sr. Morgan Não tem necessidade de agradecer Como você disse É um prazer Eu estou por ele Ele é mais descoberto do que ele parece Eu tento ser humilhante Não faça nenhum nonsensão Nonsensão? Eu? Se ele não tem o dinheiro Ele Eu geralmente Eu sei Eu sei Você começou a parar A gente tem de novo Mais tarde Então, galera Vou terminar o vídeo por aqui É isso Espero que vocês tenham gostado Curta Compartilhe Divulgue E mostre para os seus amigos Não esqueça de se inscrever no canal E é isso Um beijo no coração de vocês E até o próximo episódio Valeu Tchau 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 Tchau